Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Evandro Júnior, sou professor de vocês da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Essa é a nossa aula 3. Gostaria de parabenizar mais uma vez vocês que chegaram a ter essa aula. Isso mostra muito empenho, muita disponibilidade. É uma disciplina importantíssima na área de computação, é a disciplina que liga a área de programação e de hardware. Essa disciplina também serve como base para muitas outras coisas. Então, vocês vão sempre ver um pouquinho de hardware, ver um pouquinho de programação e vocês vão conseguir ver também que nessa disciplina ela tem muito de sistemas operacionais. Então, eu vou estar falando o tempo inteiro de sistemas operacionais, que é uma disciplina que provavelmente vocês terão no futuro. Então, às vezes, alguns conceitos, eles se confundem, até mesmo na questão de rede. Então, nessa aula, nós iremos aprofundar um pouquinho mais de como o processador funciona. Então, é importantíssimo que vocês tentem entrar dentro do processador e visualizar todos os processos. Quando você clica em uma atividade, um programa, por exemplo, um jogo, e clica em uma música, essas duas atividades são executadas ao mesmo tempo. Você tem que visualizar lá dentro do processador o que está acontecendo naquele momento. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa visão bem profunda de como o processador, a CPU, ela interage com os processos que você executa durante as suas atividades. Bom, então nessa aula nós vamos aprofundar sobre processos e threads. Bom, a base dessa aula, ela está num livro de Tenerbaugh, Sistemas Operacionais Moderno. É um capítulo mais voltado para a arquitetura de computadores. É por isso que eu falo que, às vezes, é conflitante os termos, as matérias de processo e threads, tanto em arquitetura de computadores como em sistemas operacionais. O meu livro era da terceira edição, mas eu acredito que já exista um livro com uma edição mais nova. Então, sempre procuro uma edição mais nova para que já pegue o conteúdo sempre atualizado. Tá bom? Bom, mais uma vez, assim como a aula 2, em vez de fazer a pergunta no final da aula, eu vou dar um tempo para vocês, eu vou fazer a pergunta no início da aula e vou dar um tempo para que vocês reflitam sobre essa pergunta. para que no desenvolver da aula vocês tenham uma visão mais ampla do que eu vou passar para vocês. Tá bom? Então, a pergunta de hoje é, o que são processos e threads? É uma pergunta bem direta. Eu gostaria que vocês refletissem, pesquisassem e discutissem sobre isso, processos e threads. Tá bom? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e eu volto na minha aula. Bom, pessoal, então eu dei aí para vocês um tempo para vocês discutirem sobre processos e threads. Agora eu vou dar continuidade e nós vamos ver o que são realmente processos e threads. Tá bom? Essa aula é uma aula um pouquinho mais longa e ela tem vários conceitos diferenciados. Então, eu optei por dividir em cinco partes. Eu vou falar sobre processos, gerenciamento de processo, escalonamento de processo, algoritmo de escalonamento e, por fim, sobre thread. Tá? Então, olha a distância aí que eu tenho entre processo e thread. Eu tenho muita coisa entre um conceito e outro. É por isso que eu sempre falo. É muita coisa, é muito conceito. Tá bom? E a gente vai ter que fazer a ligação entre a parte 1 e a parte 5 através dessas outras partes. Tá bom? Então, vamos inicializar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de processo. Eu trouxe algumas definições aqui do próprio livro de Ternambal para vocês. Tá? Então, ó. Processo é uma entidade dinâmica que consiste num programa em execução. Para por aqui. Dá para explicar processo simplesmente com essa frase. É um programa em execução. Tá bom? Ah, um programa em execução, ele tem que estar necessariamente no processador sendo executado? Não necessariamente. Ele pode estar em outro estado, como vocês vão ver. Tá bom? Então, entidade dinâmica que consiste num programa em execução, os seus valores concorrentes, informações de estado, e recursos utilizados pelo sistema operativo, pelo sistema operacional mais usual. Então, olha, não basta ser um programa em execução. Ele tem que ter valores concorrentes, informações sobre o estado, recursos que eles utilizam de entrada e saída, pelo sistema operacional. A formação de um processo, ele se dá através, ele se constitui uma atividade. Então, quando a gente fala que eu estou executando uma atividade, eu estou executando um processo, tá? Ele possui programa, entrada, saída e estado. É a mesma definição do parágrafo inicial. Um único processador pode ser compartilhado entre vários processos. Então, isso nós já vimos também, tem muito a ver com multiprogramáveis, né? Concorrência. Com algum algoritmo de escalonamento, usado para determinar quando parar o trabalho sobre o processo e servir um outro processo. Então, olha, não se desespere ainda quanto a esse termo de escalonamento, algoritmo de escalonamento, que nós vamos entrar bem profundamente nisso e vocês voltem aqui e lêem essa frase que tudo vai fazer sentido para vocês, tá bom? Bom, então o que é um escalonamento? Um escalonamento de processo ou agendador de tarefas, o Schedule, é uma atividade organizacional feita pelo escalonador, Schedule, da CPU ou do sistema distribuído, possibilitando executar os processos mais viáveis e concorrentes, priorizando determinado tipo de processo, tá? Vamos dar um exemplo mais prático. A fila de banco é um exemplo muito bom, mas eu vou entrar num exemplo mais fácil de visualizar isso. Eu estou dentro de uma sala de aula, dando aula, tá? E eu vou servir como um escalonador. Eu sou aquela pessoa que vai julgar quem tem prioridade de execução de uma atividade. Aí, dez pessoas dentro da sala de aula, ela levanta a mão querendo ir no banheiro. É uma atividade a ser executada, tá? O banheiro é o processador, é a CPU, é lá que vai ser processada alguma coisa. Então, cabe a mim, utilizando um algoritmo de escalonamento, eu, escalonador, julgar qual das pessoas irão primeiro, tá? Então, através do algoritmo que eu vou escolher, e pode ser um dômico ou não, eu vou escolher qual daqueles alunos. Bom, geralmente, qual que eu vou escolher? O que chegou primeiro, o que pediu primeiro? Talvez o que tenha prioridade, o mais velho ou o mais novo, o que esteja mais apertado, ou eu deixo cada um ir um pouquinho, vai um pouquinho, fica dois segundos, sai, vai o outro, tá? Existem várias formas que eu posso executar isso. Se eu pensar numa fila de banco, é a mesma coisa. Fila de banco, entre várias pessoas dentro de uma agência, eu só tenho um caixa eletrônico, que é o meu processador, tá? E aquelas pessoas, elas têm que utilizar o processador, então elas vão entrar numa fila. Mas algumas pessoas, elas podem ter prioridade, por exemplo, por idade, então aquela pessoa vai executar primeiro o seu processo, né? E assim por diante. Então, se não tiver um algoritmo para julgar quem vai ser executado primeiro, o processador, ele não vai saber, então minha atividade de concorrência, ela não vai fazer sentido nenhum, tá bom? Bom, em qualquer sistema multiprogramável, a CPU reveza de programa para programa, executando cada um deles por dezenas ou centenas de milissegundos. Então, geralmente, pessoal, o processador, ele executa em centenas ou milésimos de segundos, uma parte do processo, termina de executar esses milésimos de segundos, e executa uma outra parte de outro processo, tá bom? Isso ainda vai depender de muita coisa. Então, ali eu tenho três modelos, eu tenho o modelo A, o modelo B e o modelo C. O modelo A, eu tenho alternância de processos. Existe uma fila ali onde A é executado, depois B é executado, depois C e depois D. Então, eu executei os meus quatro processos. No modelo B, os meus quatro processos são executados simultaneamente. Eu executo A, B, C e D ao mesmo tempo, tá? E no modelo C, os meus processos, eles são executados de acordo com o quanto de tempo. Então, eu determino quanto tempo de cada processo pode ser executado, mesmo que eles não sejam do mesmo tamanho, tá bom? Então, olha, eu executo 10 milissegundos do A, 10 milissegundos do B, do C e do D. Aí depois eu volto, executo mais 10 milissegundos do A, mais 10 milissegundos do B, C e D. Pessoal, quando eu falo A, B, C, C e D, são programas. Pode ser um jogo, uma música, um arquivo de texto, uma planilha, tá bom? Então, sempre visualizem esses processos como um programa em execução do seu computador. Bom, como é criado e como é terminado um processo? Vamos ver, vamos entender primeiro, para depois a gente ver os estados deles. Há quatro eventos principais que fazem com que um processo seja criado, tá? Primeiro, o início do sistema, geralmente do sistema operacional. Quando você clica no botão Power do computador, ele inicializa um processo, que é o próprio sistema operacional. Ah, quem faz isso? É quem clicou no botão? Não, é o próprio computador. O ato de você ligar foi só o start mesmo, tá bom? A inicialização do processo é feita através do sistema operacional. Segundo meio, a execução de uma chamada ao sistema de criação de processo por um processo em execução. Ou seja, eu tenho um processo executando, voltando ao jogo, né? O processo está executando lá, está jogando, e ele chama um áudio externamente. Então, ele iniciou, inicializou outro processo. O método 3 de criação de um processo. Uma requisição do usuário para criar um novo processo. Então, tem um processo sendo executado, você clica em um outro programa, você está fazendo uma requisição da criação de um novo processo. Isso também é um método. E um outro método é o início de um job de lote, ou um arquivo .bat, tá? Onde ele consegue inicializar vários programas através da execução agendada. Então, tecnicamente, em todos esses casos, um novo processo é criado por um processo existente, executando uma chamada de sistema de criação de processos. Então, pessoal, nenhum processo é criado do nada, né? Geralmente, tecnicamente, a gente pode falar que todo o processo é inicializado através de outro, tá? Com exceção ali de inicializar o sistema, porque é o start mesmo. Bom, então vamos falar um pouquinho desse job em lote, tá? O trabalho em lote, né? A gente também pode chamar de batch, batch, ou arquivo de lote. Mas, por vocês, é mais conhecido como arquivo .bat. É a criação de um arquivo que vai fazer alguma alteração no sistema operacional, tá? É um arquivo de computador utilizado para automatizar tarefas. É regularmente confundido com o modo de processamento de dados no qual são processados em grupos, ou lotes, por meio de uma rotina agendada. Olha o do agendamento que eu já falei. O batch, nesse caso, não é nada mais, nada mais é que um conjunto de comandos rodando sequencialmente, podendo comparar a grosso modo, né? Porque o sistema é diferente, aos scripts rodados no Unix, tá bom? Então, provavelmente vocês já fizeram isso. Ah, eu vou fazer um vírus. Aí eu vou, abro um bloco de notas, escrevo lá, shoot-down, "-s", "-t", 3600, aí eu salvo esse arquivo, esse arquivo de texto, esse bloco de notas, como virus.bat, tá? Aí ele vai virar um executável, como se fosse um EXE. Quando você clicar duas vezes, ele vai executar aquela rotina, aquela tarefa que está agendada. Então, em uma hora, em 3600 segundos, o seu computador vai desligar, ele vai dar um shoot-down, tá? Então, isso é um arquivo em lote, um arquivo .bat, ou um arquivo .bat, tá bom? Bom, se todo o processo, ele é inicializado de alguma forma, ele também pode ser finalizado de alguma forma, isso é muito óbvio, né? Depois de criado, um processo começa a executar e faz o seu trabalho. Mais cedo ou mais tarde, o processo terminará. Normalmente, pelas seguintes razões. Então, existem quatro formas de se terminar um processo, tá? A primeira forma, a saída normal. É importantíssimo saber se é voluntária ou involuntária, tá? A saída normal, ela é voluntária. Na maioria das vezes, o processo termina, terminam, porque fizeram o seu trabalho. O processo executou, fez o que tinha que ter que ser feito. Outra saída normal é, por exemplo, quando um utilizador sai do programa, como deve ser feito. Quando você desliga um programa, quando você fecha o browser de internet, quando você clica no iniciar, desligar do Windows, tá? O processo, ele terminou, porque ele devia terminar como deveria, com você finalizando ele da maneira correta, tá? Agora, o seu Windows está funcionando, você coloca o dedo lá no pau, espera dez segundos, ele desliga espontaneamente, de forma inesperada, e isso não é uma saída programada, né? Não finalizou como deveria finalizar. Então, não entra em saída normal. Bom, existe a saída por erro. Aí que muitos alunos se enganam através dessa classificação entre voluntária e involuntária. A saída por erro, ela é voluntária, tá bom? O sistema operacional causou isso. É quando um processo descobre um erro fatal. O processo emite uma saída de saída ao sistema. Então, olha, o processo está sendo executado, aí eu tenho uma instrução lá dividindo um número por zero. Aí ele vê aquilo e fala, ó, antes que aconteça alguma falha fatal, o erro não é uma falha, né? Antes que aconteça essa falha, eu vou sair do processador, me finalizando, tá? E essa saída foi uma saída por erro, voluntária. Bom, o terceiro modo é um erro fatal, tá? Ele é involuntário. Só voltando aqui rapidão, ó. Eu estou falando de saída por erro, tá? Erro, não erro fatal, né? E esse é um erro fatal. Erro fatal é involuntário. Então, quando o erro é causado pelo processo, muitas vezes, um erro de um programa. Exemplo, quando se encontra a divisão de algum número por zero ou instrução ilegal. Então, como eu já disse, né? Se ele chegar até aquela parte de ocorrer um erro fatal, aí sim, é uma saída ou um término do processo de forma involuntária. O quarto módulo é um cancelamento por outro processo involuntário. Então, um processo cancelou aquele processo que estava sendo executado. quando um processo executa uma chamada de sistema dizendo para cancelar outro processo. Em Linux, é o comando kill. Então, você visualiza todos os processos lá, vê o PID dele, o ID do processo, vai lá e dá um kill no PID dele e finaliza aquele processo. É um cancelamento por outro processo, né? O kill é um processo que cancelou um processo de forma involuntária. Aquele processo que estava sendo executado, ele não queria terminar, mas um novo processo finalizou ele. Por isso que é de forma involuntária. Então, é importante saber quais são voluntários e quais são involuntários. Bom, existe uma hierarquia, pelo menos em sistemas multiprogramáveis, desses processos, tá? Existe o processo pai e o processo filho. O processo pai, ele cria um processo filho. E o processo filho pode criar o seu próprio processo, virando um processo pai, tá? Em Unix, em Linux, chama-se isso de grupo de processos. Em Windows, no Windows, não possui um conceito de hierarquia de processos. Então, todos os processos são criados de forma iguais. Lá, quando você visualiza os processos no Windows, você não vai ver uma determinação entre processo pai, uma diferenciação entre processo pai e processo filho, tá? Por mais que exista uma hierarquia. Em Linux, você consegue visualizar que aquele processo é filho de outro processo, ou que aquele processo é pai de outro processo. Assim, quando você finalizar um processo pai, você sabe que o processo filho tem uma dependência e também vai ser finalizado, tá bom? Bom, então, todos esses conceitos que nós falamos até agora foi para chegar até a parte do estado do processo, tá? Lembrando que isso está muito ligado a sistemas operacionais. Então, olha lá. Eu tenho, basicamente, nesse desenho, eu gosto muito desse modelo, porque esse é um modelo simplificado. Existe outro tipo de modelo, que eu vou mostrar mais ao final, tá? Eu tenho esses três estados de processo. Eu tenho o processo em execução, eu tenho o processo pronto, e eu tenho o processo bloqueado. E eu tenho a migração entre os processos, o estado 1, 2, 3 e 4, quando ele muda o seu estado, tá bom? O estado 1, o processo bloqueia aguardando uma entrada. Então, quando ele passa de execução para bloqueado, ele se bloqueou esperando o usuário ou o sistema operacional dar uma instrução de entrada e saída. No 2, o escalonador, aquele que julga qual algoritmo de prioritário utilizar, ele seleciona outro processo. Então, quando ele passa em execução para pronto, não é que ele finalizou, tá? É porque aquele tempo de execução de processador dele acabou. Então, ele tira aquele processo para outro processo ser executado. Bom, no 3, quando ele passa de pronto em execução, o escalonador seleciona esse processo novamente para ele que ele torne ser executado. E no 4, quando ele passa de bloqueado para pronto, é quando a entrada torna-se disponível. Então, tem uma entrada disponível, ele passa do estado de bloqueado para pronto. Vamos ver um pouquinho mais, especificamente, cada um estado de transição desse. A transição entre os estados. Execução para bloqueado. Quando o processo descobre que não pode prosseguir, passa para o estado bloqueado. Então, é bem simples. Pessoal, sempre imaginando o que está ocorrendo dentro do computador, sempre tendo pelo menos dois processos ali na cabeça, imaginando que eles estão sendo processados na CPU. Então, olha um exemplo aqui de quando ele passa de execução para bloqueado, tá? Quando eu dou o comando cat-test-pipeline-grap-tree, são comandos em Linux, olha o que acontece. Eu tenho dois processos. Eu tenho o processo cat, que é visualizar, né? E eu estou juntando ele com o processo grep-tree, onde eu vou inserir, por exemplo, em uma árvore de arquivo algum texto, algum comando. Então, olha, o processo do grep tem de esperar pela saída do processo cat. Se o processo grep tem o tempo de CPU e o processo cat ainda não terminou, então o grep passa para o estado de bloqueado. Ele fica aguardando o cat terminar para ser executado. Bom, a transição 2, quando ele passa de execução para pronto e quando ele passa de pronto para execução. A transição causada pelo escalonador, então é o escalonador que vai lá e para o processo, tá bom? Ou volta o processo. Geralmente é quando ele tem um tempo de CPU, ou um tempo de processamento para ser executado. Então, a execução para pronto ocorre quando o escalonador de processo decide que o processo em execução já teve o seu tempo limite de utilização de CPU. O de pronto para execução ocorre quando já todos os processos estiverem em execução volta novamente para o mesmo. Então, quando o processo estava em pronto, aí o escalonador resolve que todo mundo já foi processado e ele volta para execução no processador. Bom, o estado de transição 3, quando ele passa de bloqueado para pronto, tá? Ocorre quando o processo não é um estado de transição tão comum como os outros, pessoal. Então, ocorre quando o processo que estava no estado bloqueado tem disponível aquilo que estava à espera. Então, por exemplo, ele estava esperando um comando de entrada e saída, por isso que ele estava em bloqueado. Assim que ele finalizar o estado, assim que ele tiver alguma operação de entrada e saída, aí ele vai para o estado de pronto, tá bom? Então, se o CPU estiver livre, esse processo passa logo para o estado de execução. Se não, ele fica aguardando até a chegada da sua vez. Bom, então, essa aí é a imagem que eu falei para vocês, que é o mesmo desenho dos estados do processo, porém um pouquinho mais complexo, né? Ali eu tenho onde o processo é criado e o processo é encerrado. Então, basicamente é a mesma coisa. Só que ali eu tenho dois novos comandos. A gente pode perceber que eu tenho a interrupção. Então, principalmente quando eu tenho de pronto para encerrado e de bloqueado para encerrado. Então, o que pode causar esse estado de transição? Quando eu tenho uma interrupção, por exemplo, tá bom? Então, esse primeiro desenho é o mesmo desenho do lado, só que mostrando o processo criando e o processo se encerrando. Bom, aí que eu trouxe para vocês o que causa um exemplo, né? O que causa uma transição. Então, pronto para executando, algoritmo de escalonamento. Executando para bloqueado, uma operação de entrada e saída, por exemplo, uma sincronização. Bloqueado para pronto, uma interrupção. Executando para pronto, interrupção de tempo, interrupção devida ao escalonador e decisão espontânea. Ele simplesmente quis, finalizou o seu processo que estava sendo executado e quis ir para a fila de pronto. Executando para encerrado, a interrupção, por exemplo, quando você dá um Ctrl-C. Ctrl-C é quando você termina um processo. Tem um processo sendo executado, por exemplo, um ping, aí você dá um Ctrl-C, ele encerra aquele processo. Tanto em sistemas operacionais Microsoft quanto em Unix, tá bom, pessoal? E quando ele passa de bloqueado ou pronto para encerrado? Quando eu dou um comando, por exemplo, de interrupção também, um Ctrl-C ou um Q, tá bom? Esses comandos, eles também causam de bloqueado ou pronto para encerrado. Bom, existe também mais um estado, o estado suspenso, tá? Dois problemas principais para gerar esse recurso de estado suspenso. Não é tão comum como o bloqueado, viu, pessoal? E não confundam bloqueado com suspenso. O bloqueado, ele está esperando alguma coisa para voltar a ser processado ou para ir para a fila de pronto, tá bom? O suspenso, ele tem dois problemas principais para gerar, tá? A CPU é muito mais rápida que a memória. Então, a sua memória encheu e a CPU, ou melhor, a sua memória, o seu processador, ele está processando e a sua memória RAM não consegue ficar mandando informações na mesma velocidade que ele consegue processar. Isso causa, ele suspende um pouquinho aguardando a memória enviar informações. Ou então, quando a memória é de tamanho finito, tá? Precisa-se, então, de poupar memória. O que a gente faz nesse caso? Processos bloqueados que estão na memória podem ser transferidos para o disco. Então, olha só para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou virtualizar o meu disco rígido para que ele funcione como uma memória RAM. Olha que bacana, já que a memória RAM não está dando conta de fazer o seu serviço, o processador, ele seleciona uma área no HD, por exemplo, né? Uma memória secundária e fala para ele o seguinte, ó, você agora vai servir como memória primária. Então, esse processo a gente chama de swap ou troca, tá bom? E ele, e o sistema operacional, ele que gerencia isso. Então, ele decide que agora, já que a memória RAM não está dando conta, o HD, ele vai fazer parte desse serviço. Tá? Então, ele vai fazer, vai esperar uma operação de entrada e saída ser acabada para realizar esse swap, essa troca, né? Processos prontos podem também ser descarregados para o disco. Então, ele também pode suspender a operação quando o meu processo já está na fila de pronto, aí ele joga isso no disco rígido, tá bom? Então, esse processo também é o processo envolvendo o swap. Bom, então, já que eu tenho os processos, eu tenho processos IO-Bond e CPU-Bond, tá? Vamos ver a diferença deles. É basicamente muito simples. O CPU-Bond, ou ligado ao CPU, é, maior parte do tempo, em estado de execução, ou seja, usando o processador. O IO-Bond é quando o seu processo, maior parte do tempo, está em bloqueio, fazendo a operação de entrada e saída, tá? Então, maior tempo em processamento, CPU-Bond. Maior tempo de fazer operações de entrada e saída, IO-Bond, tá? Bom, um processo, ele pode se iniciar como CPU-Bond e tornar IO-Bond, ou vice-versa, tá bom? É, melhor, para ficar melhor mesmo, é que haja um revezamento entre os dois. Parte do tempo ele esteja no estado de IO-Bond, e parte do tempo ele esteja no estado de CPU-Bond. Isso quer dizer que a sua atividade, o seu processo, ele está sendo executado e recebendo operações de entrada e saída de forma simultânea. Então, pessoal, chegamos à parte 2 aqui da nossa aula, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o gerenciamento de processos. Bom, como você sabe, quem gerencia é o sistema operacional. O sistema operacional, ele organiza os processos da fila de prontos. Então, eu tenho uma fila de prontos, eles estão prontos para serem executados, tá? Isso lá na memória RAM, né? E, periodicamente, o escalonador de processo... Pessoal, pensa no escalonador de processo como um guardinha, um guarda que fica ali na porta da escola, gerenciando o tráfego na rua. Então, às vezes, ele para um carro para que as pessoas passem. Então, ele dá o comando de parar para o carro, inicializa o comando de pode passar para os pedestres, tá? E, às vezes, ele para os pedestres para que os carros passem. Então, ele está gerenciando duas filas. O que acontece quando ele não gerenciar isso? O carro vai pisar no pedestre, tá? Então, são processos que vão entrar em conflitos. Eles não vão ser paralelos, não vão ser concorrentes mais. Então, o escalonador é nada mais, nada menos que esse guarda gerenciando essas duas filas, tá bom? Então, olha, periodicamente, o escalonador de processo, ele escolhe um processo da fila para ser executado, tá? Então, essa atividade, ouvir música, a sua música, o seu vídeo, o seu jogo, a sua planilha, o seu arquivo de texto, ele vai lá e escolhe aquela atividade. O critério de escolha depende muito. É como eu já disse naquele exemplo lá da fila do banheiro, tá bom? Alguns critérios que podem ser usados pelo escalonador. A ordem de cegada do processo. O processo que chegar primeiro é o primeiro a ser executado. É o algoritmo mais simples a ser executado. Ele pode também utilizar a fatia de tempo demandada pelo processo. Então, ele fala o seguinte, ó, 10 segundos passa carro. Aí eu paro, 10 segundos passa o pedestre, tá? Paro o pedestre, 10 segundos o carro. Lembrando que o processo é na casa de milissegundos, milésimos de segundos. Bom, e também ele pode agir de acordo com a prioridade do processo, tá? Então, existe vários tipos de algoritmos que agem de acordo com essas funcionalidades que eu acabei de citar. Ordem de chegada, fatia de tempo, prioridade de processo. Bom, outros nomes por escalonadores, tá? Escalonador, eu posso chamar ele também de dispaçante e o escalonamento de despacho, né? Não um nome muito usual. Eu prefiro usar o escalonador e escalonamento. Quando um processador solicita uma operação de entrada e saída, olha o que acontece com o escalonador. Ele é interrompido e desviado para a fila de bloqueado. Isso no processo, né? Posteriormente, ele retornará para o fim da fila de pronto. Olha só para vocês verem. Quando o processo está executando e vai para a fila de bloqueado, vem outro processo, esse bloqueado, ele tem que retornar para o final da fila, tá? É como se eu falasse o seguinte, ó, cada pessoa, ela tem um minuto para utilizar o caixa eletrônico. Então, a pessoa número um vai lá e utiliza. Um minuto acabou, ela sai e vai para o final da fila. Então, ela vai ter que esperar todo mundo que está na sua frente utilizar um minuto cada um para que ela utilize novamente. Os processos da mesma forma, tá bom? Bom, então, será submetido o critério de escalonamento da fila. Então, o escalonador vai fazer um critério para utilizar um algoritmo. Bom, então, tem um termo muito importante aqui, que é a preempção, tá? Que é a capacidade do sistema operacional de interromper um processo a qualquer instante, de acordo com o critério dele, e retomar a execução a partir do ponto que ele interrompeu. Então, ao mesmo ponto que ele interrompeu o processo, a preempção, ela consegue voltar aquele processo naquele ponto que o sistema operacional interrompeu aquela atividade. Bom, como é que ele faz isso? Através de um negócio chamado PCB, o Bloco de Controle de Processo, ou BCP, Block Control Processing, tá bom? Ao criar o processo, o sistema operacional, ele cria esse bloco de comandos, que é nada mais, nada menos que uma tabela de informação. É uma tabela de informação relativa ao processo, ela está contida na memória RAM, enquanto o processo existe, tá bom? Quando o processo termina, esse bloco é eliminado, e acesso exclusivamente do sistema operacional, como tudo que a gente está falando é exclusivo do sistema operacional, né? Bom, então aqui eu tenho um bloco de comando de processo, tá? Então, o que eu tenho ali dentro da minha tabela? Eu tenho um ponteiro, que aponta para aquele processo, o estado do processo, se ele está pronto, bloqueado, foi interrompido, o nome do processo, o ID do processo, prioridade do processo, os registradores, limite de memória, lista de arquivos aberto, o processo pai dele, o processo filho dele, e assim por diante. Então, isso é um PCB, tá? Ou BCP. Então, pessoal, podemos finalizar essa aula nessa parte, para a gente ver a parte 3 de escalonamento na próxima aula. Nós já permeamos todos os conceitos para chegar nessa parte. Nós já sabemos o que é um escalonador, o que é um escalonamento. Não estudamos algoritmos ainda, mas vamos estudar nessa parte, tá bom? Eu peço que vocês insistam nos estudos, que busquem materiais complementares. Eu sempre vou estar postando também coisas relativas ao assunto. Qualquer dúvida também pode entrar no fórum do Tira Dúvidas, tá? E eu peço que vocês também persistam o máximo possível. Então, na pergunta inicial dessa aula, era o que era processo e thread. Nós permeamos e já descobrimos o que é o processo, que é uma atividade em execução. Na próxima aula, finalizamos com as threads, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto